Dona de casa nunca contribuiu, nunca pagou INSS, isso também serve para o homem. Como que faz para conseguir receber um salário mínimo por mês? Bom, meu querido, minha querida, você tem que observar a renda da sua família. Se a renda da sua família hoje, por pessoa, não for superior a R$303, você pode conseguir o LOAS, tá? O BPC, o Benefício de Prestação Continuadas, que vem da Lei Orgânica de Assistência Social, por isso que chama LOAS, de um salário mínimo por mês. Você tem que ter 65 anos ou mais, homem ou mulher, e a renda da família por pessoa não pode ser superior a R$303 hoje. Você entra com o pedido de BPC de LOAS no INSS, que você pode ter o direito de receber um salário mínimo por mês. Você também que é deficiente e incapaz para o trabalho, independentemente da sua idade, você também pode solicitar o BPC no INSS, o LOAS, tá bom? Desde que a sua família também preenche esse requisito de renda, R$303 por pessoa da família, a renda per capita. É isso. Entre lá e corra atrás do seu direito. R$304 por pessoa da família, a renda per capita. R$303 por pessoa da família. Obrigado.